O Ministério Público de Minas Gerais denunciou o homem de 27 anos pelo brutal assassinato da mãe apaulada, seu gente. O denunciado vai responder por homicídio triplamente qualificado, agravado pelo feminicídio e tentativa triplamente qualificada de homicídio contra o padraço. O crime foi cometido na noite de 16 de março dentro da casa da família Ipatinga. A Gisele Ferreira acompanhou o caso, né? Um caso que nos chocou, que nos marcou. E a Gisele traz a atualização desse caso pra gente. Por favor, Gisele, bom dia pra você. Ei, Nico, bom dia pra você, bom dia pro pessoal de casa. Foi uma situação marcante, né? Um crime marcante aqui na região do Vale do Aço. E o Vitor Hugo Vasconcelos Cunha, de 27 anos, foi denunciado pelo Ministério Público por meio do promotor de justiça Jonas Monteiro. O crime aconteceu em março deste ano, né? Como a gente acompanhou aqui durante a nossa programação. Houve uma discussão em uma residência no bairro Canaã. E o Vitor, ele matou a mãe dele a golpes de pauladas e também agrediu o padraço. A mãe dele, de 68 anos, morreu. E o padraço, de 52 anos, ficou gravemente ferido e ficou internado na ocasião dos fatos. E agora o Ministério Público denunciou. O Vitor Hugo, ele chegou a ser preso na época, né? Inclusive, a gente acompanhou este caso, deu muito trabalho na delegacia quando ele foi preso. Porque assim que ele cometeu o crime, ele fugiu e depois retornou pra cena do crime. É ocasião, então, que ele foi detido e levado para a delegacia de polícia civil. A denúncia foi oferecida pelo promotor de justiça Jonas Monteiro, que entendeu que em relação ao crime contra a mãe, deverá incidir a qualificadora de feminicídio por ter cometido o crime contra a mãe dele em razão de ela ser mulher. As outras qualificadoras também pesam contra ele em relação à mãe, que é por motivo torpe, meio cruel e também em relação ao padraço, que ficou gravemente ferido. Então, a gente vai aguardar aí os próximos trâmites da justiça, os andamentos da justiça, pra que a gente acompanhe e aguarda, provavelmente, pelo júri popular do Vitor Hugo. Eu volto com você, Nico. Sim, Gisele, me lembro que a ocasião, alguém tinha dito que provavelmente ele poderia ser portador de algum transtorno, alguma coisa assim. Provavelmente, aí o Ministério Público não entendeu dessa forma, né? Deve ter submetido a algum exame pericial, normalmente com um psicólogo ou psiquiatra forense, que é quem tem a habilitação pra dizer, né, da autodeterminação ou não. Então, se foi indiciado, se foi representado contra ele, no caso, denunciado já, né, que já é o Ministério Público que mandou, então essas hipóteses foram todas elas descartadas, é o que eu acabei de entender desse fato aí.